A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde A Sra. Maria Lacerda Desjunto da União de Freguesias De Aldoar Foz D'Oro e Novo Gilde A Sra. Doutora Isoquim Pinto da Silva E o José Magalhães José Fernando Magalhães Do Progresso da Foz E minhas amigas Meus amigos O professor António Cunha e Silva Presidente do Orfeão de Matozinhos Que está em plena comemoração do Centenário Doutor Albano Chaves Dos amigos de Lessa Todos nós temos aqui A presença Para irmos colaborar Falar hoje Mais uma vez do Camilo Castelo Branco Ainda não lhe apresentei A minha mulher Mas ela já sabe Quem você é Os seus livros Por aí andam E não é muito Por minha vontade Que esta senhora Quer por força Que eu lhe pergunte Quer por força Que eu lhe pergunte Se as histórias Dos seus romances Aconteceram Ou não É lá agora Que lhe pergunte E você Minta A sua vontade Todas as histórias Dos meus romances São verdadeiras Minha senhora Responde o Camilo E estavam a ser A passar-se Na quinta da Teixeira Nos padrões da Teixeira Conhecidos A caminho da régua Que tínhamos sempre Era uma quinta E estava lá Um dos heróis Personagens Da Dói do Candal Estavam lá E o nosso Camilo Estava presente Todas as histórias Dos meus romances São verdadeiras Minha senhora Respondi eu Uns casos Aconteceram Outros Podiam acontecer E Logo que podiam É quase evidente Que aconteceram Porque As dores Não se inventam Ou se experimentam Ou se adivinham A insinuante senhora Fez o sinal De assentimento Álvaro Freire Interveio Posso agora Continuar E a história Vai por aí adiante Neste mesmo sentido A propósito De um romance Que nós hoje Devíamos falar De passagem Do retrato de Ricardina Pôs-se o mesmo problema Que o Camilo Sobre a verdade Ou ficção Onde acaba uma E começa a outra Onde começa uma E acaba a outra Nem Nos palavras Que junta A sua doida Do Candal A sua A retrato de Ricardina O Camilo O Camilo diz-nos Neste mesmo sentido Da resposta A Dona Júlia da Soledade Na Teixeira Mais uma vez Se pode levantar Porque é o problema Que está subjacente A nossa participação A nossa participação Hoje aqui Mais uma vez Se pode levantar A proposta Desta obra Camiliana O problema De saber Onde está A verdade E a ficção Falso problema Esse No nosso entender Que interessa Apenas Para poder detetar E soube E soube Como se passaram As coisas Aqui referidas Pois assim mesmo Tão incongruentes Lhe pareceram Que ficou O longo tempo Indeciso Se lhe seria melhor Inventá-las Para saírem Mais verosímeis Do que as verdadeiras A consciência Gritou-lhe Quando o romance Estava urdido E enredado Com outro Feitio Venceu a verdade Onde já agora E tão somente Lhe é permitido Vencer Nas novelas No texto Do desdobrável Que está presente Aí Nós Convocamos Os seguintes Palavras Pois é E isto Tem a ver Com a nossa presença Aqui mesmo na Foz Se os canhões Da Foz Não tivessem Bombardeado O barco Onde vinha A menina Linda Araixa O nosso Camilo Castelo Branco Nunca teria motivo Para escrever O Santo da Montanha Há 150 anos E se nós Nos pudéssemos ver Deste lado de cá O Candal Também não teríamos Pretexto Para nos lembrarmos Que o nosso escritor Resolveu chamar-nos Para ouvir A história da doida Do Candal Escrita mais ou menos Pela mesma época Mais corretamente Há 151 anos Isto é claro Porque não é difícil Trazer até nós A vida E a obra de Camilo Sempre que for preciso Pois quase todos os anos Há livros seus Com pretexto Para serem Invocados Como é o caso Dos já referidos Dos mais significativos Da longa galeria Que temos a sorte De desfrutar Na literatura Portuguesa As obras de que iremos Resumida Menos a entrar Mais nas obras A ver os seus contornos E ao fim e ao cabo A complementar A viagem Que por aquelas Andanças Queiramos desenvolver A tal A tal geografia literária Que tanto Confessamos Pela qual temos Mesmo Diga-se de passagem Um fraquinho E de que Estas iniciativas Da Foz literária Tem procurado Dar conta Nestes tempos Que diria Serem já Quase longos E tanto Nos empenhámos Nela Que começando Pelo nosso Camilo Nos abalançámos E digo nós Neste caso A unidade de geografia literária Do Instituto António Ferreira Gomes Com a colaboração Preciosa Certamente será Do Progresso da Foz Do Orfeão de Matosinhos Dos amigos de Lessa E de mais Alguns amigos Que nós temos E fica aqui A nova Em primeira mão A organizar Atrevidamente O que poderemos Chamar Conceber Como um dicionário Geográfico Do Camilo Nós vimos aqui O mapa Já vimos aqui O mapa Já temos Todos nós Temos aqui Conhecimento Deste mapa Da 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 Pronto Este Este roteiro literário Da Foz Que temos vindo A desenvolver Desde que começámos Primeira vez Que estivemos aqui Já vai Tempos largos E com especial Relevo Reparem Naquelas Quatro Quatro Ongelos Relacionados Com o Camilo Eu não vejo Daqui Ora bem Temos o Chalé Suíço Todos nós Conhecemos A sua primeira Denominação Já aqui Falámos aqui Várias vezes Era o Chalé do Carneiro O Chalé do Carneiro Porquê? Porque foi Construído Em 1873 Pelo Sr. António dos Santos Carneiro E o Sr. António dos Santos Carneiro Quis que nos lembrássemos sempre Para a posteridade Independentemente Se chamámos Suíço E se repararem Penso que não sei Se as pessoas já terão reparado Que no telhado No telhado Está lá um carneiro Portanto É o ex-líbris dele Está lá E ele deixou Eternamente Para ficar lá A assinalar O seu carneiro Depois passou A ser um inglês Pertencendo A família Chambers E depois então Passou para um suíço E hoje É considerado O Chalé Suíço O Chalé Suíço Já aqui Várias vezes Abordámos o assunto Era um dos centros Principais Da tertúlia Aqui na Tertúlia literária Cultural Aqui na Foz Desde o Eça O Ramalho O Camilo Naturalmente Todos Não havia nenhum escritor Denomeada no Porto Que não tivesse Sentado Ali no Chalé do Carneiro Portanto O Pasquais Também Inclusivemente O Rolo Brandão Portanto É um Realmente É um dos locais De peregrinação De fixação De história Geográfica De história literária Aqui da Foz Depois Temos O Hotel O Hotel da Boa Vista Onde várias vezes Também o Camilo Esteve Onde a Dona Aldonça Uma vez Que nós chamamos Aqui a Dona Aldonça Para um jantar Um bocado complicado De bifes de cebolada Também apareceu No Bom Jesus do Monte E o Hotel Mery Castro Onde o nosso Camilo Tinha o privilégio De não pagar rolha Aquilo que se chamava rolha Poder levar As garrafas de vinho Que por causa disso Como sabia Não tinha Não tinha que pagar Que ali na Rua das Motas Como sabe Hoje Uma casa particular É outro hotel Também Icónico Passa o palavrão Aqui da Da Foz Camilianas Aqui A Foz Ele vai as vezes Em cartas A família A filha A Bernardina Amélia Refer-se Que vai passar A Foz Mesmo quando ele esteve Hospedado Na cadeia da relação Tinha o especial privilégio De poder sair da cadeia Sair da sua cela E vir até à Foz E voltar E ele refere Isso é referido Especificamente Especialmente Muito bem Depois Portanto Temos aqui Temos aqui A referência à Foz O Camilo E agora chegou a altura De começarmos a entrar Naquilo que nos trouxe Mais de imediato Aqui E começamos agora Para acompanhar o quem? Para acompanhar o santo Até à montanha Pedimos Vai aparecer a presença A doutora Rosa Leal Que é membro Da unidade De geografia literária Do Instituto De António Freire Gomes Professora aposentada De História E de Português E que nos vai Fazer Levar-nos à companhia Do santo da montanha De uma forma muito sintética Ora, Dom Lopo Fidalgo que vivia Numa casa acastelada Na vila de Anciens Ia com a sua filha Dona Méssia Às festas De Corpus Christi Em Braga Encontraram No caminho Dois cavaleiros E um deles Baltazar Apaixona-se por ela A rapariga Gosta dele Mas as suas atitudes Fazem-na sentir medo E ela hesita Em aceitá-lo Além disso Não era suficientemente rico Baltazar desenvolve Um sentimento doentio E quando sabe Que o amigo Dom José de Noronha Vai casar com ela Mata-o Refugia-se No convento Dos franciscanos Em Vila Real Mais tarde Vai para outro convento No Funchal E por coincidência Passado algum tempo Ouve falar Que se estão a preparar Grandes festas Para receber os espéritos Esposos Dona Méssia E seu primo João de Ornelas Cuja família Vivia no Funchal Louco de raiva Mata E foge num barco Carregado de açúcar Condestina Lisboa Mas é desviado Para a Gélia Por piratas mouros Aí converte-se Ao cristianismo Muda de nome Para a Fendi Casa com uma moura E tem uma filha Chamada Linda Araxa Mais tarde A filha A filha sente vontade De conhecer a terra do pai Mas quando o barco Passava junto Ao castelo Da Foz É morta Pela artilharia Do castelo Alguém tinha avisado Que um navio De piratas Perigosos Se aproximava Desgostoso Deixa crescer as barbas Constrói uma cabana Na montanha E os aldeões Começam a chamá-lo Santo O Santo da montanha Isto é o resumo Muito bem O Camilo O Camilo diria E chamaria esta frase dele Para fecho Aqui deste capítulo Nisto do amor Diz a experiência Que os vulcões Rebentando Cavam voragens O coração Salta na lava Mas o perigo É a queda Se a lava Esfria Debaixo Está a garganta Que a explosão Abriu E porque é assim Aí vamos nós Agora ter Com a Maria de Nazaré A doida Do candal Vamos buscar Um instantâneo De tal conversa De visita Que o Camilo fez À quinta Dos padrões Da Teixeira Diz ele O Álvaro Que é o Álvaro Filho do Marcos Freire Que é um dos personagens Do romance Do Do candal Diz ele Este meu amigo Aproxima-se do ouvido O Álvaro Freire Aproxima-se do ouvido Da sua mulher Diz assim Este meu amigo Tenciona escrever As desgraças Da nossa família Sim Disse ela Com vivacidade Permitindo-me Vossa Excelência Respondi eu Receio porém Que me falte A especial inteligência Do coração Com que possa Elevar o espírito Do leitor Ao entendimento E admiração Da martirizada alma De Vossa Excelência Olhe Acudiu ela Agitada Se escrever A tragédia Desta família Lembre-se De que Verdadeira mártir Verdadeira desgraça Foi só Desgraçada Foi só uma A doida do candal Aquela santa esposa Do coração Do Marcos Freire A extremose Que morreu com ele E se não Correu logo A procurar-lhe a alma Foi porque Esteve agonizando Três anos Em comparação Desta As outras dores Não merecem dó Ela morreu E eu tenho 74 anos E ainda vivo Vive Vossa Excelência Porque Deus Lhe entregou O coração De mãe Com as Sacratíssimas Palavras Do Calvário Mulher Aí tens Teu filho E mostrei Alvaro Saltaram-lhe as lágrimas Inclinei-me Até a beijar Na mão E saí A doida do candal É um título Do romance Do Camilo Castelo Branco Publicado em 1867 Publicado por o editor Campo Júnior O museu do editor Teve um grande sucesso Crítico e comercial Logo neste ano Neste ano Portanto há 150 anos Teve duas edições E a terceira Uma terceira edição Em 1888 E as edições Foram-se sucedendo Um pequeno resumo Um breve resumo Da obra Quando o Simão Peixoto Ameaça a sua irmã A sua irmã Lúcia Com o convento Para que possa ficar Com as heranças Que por direito São dela Esta pede ajuda Ao seu primo Marcos Freire Com a ajuda Do José Osório Este José Osório Vai-nos aparecer aqui É uma personagem importante Que nos vai aparecer Aqui mais à frente Com a ajuda Do José Osório Este consegue retirá-la Para a casa De umas parentes Furioso Simão Quer vingança E tanto provoca Marcos Que acaba Por se bater Em duelo Com ele Matando Quando a notícia Chega a Maria Danazé Com quem Marcos Teve um filho Esta enlouquece Ficando conhecida Como a doida Do Gandal Tanto ela Como o filho São recolhidos Do Gandal